E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, olha isso aqui. A Lady Mii e o exército dela tão subindo aqui, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer uma defesa contra os meus inimigos nestas regiões aqui. Eu vou ter que convocar um novo exército aqui, mas eu não tenho grana. Na verdade, eu até tenho grana, né? Eu tenho como recrutar essa mulherzinha aqui. Mas eu acho que eu vou perder. Eu vou recrutar... Eu queria recrutar o Lumeng, mas ele tá ocupado. Eu vou recrutar ela, essa filha aqui, e vou deixar ela aqui. Será que eu consigo recrutar umas unidades boas pra ela? Eu vou tirar esse lanceirinho aqui. Não, na verdade eu vou deixar o lanceirinho, né? Por que não? Eu vou recrutar... Um machadeiro desse aqui. Não, pera aí. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou recrutar pra ela... Esse espadachinho aqui. Esse machadeiro aqui. E é isso. Porque é o único jeito de eu saber se eu vou conseguir defender... Com qualidade, né? Tendo unidades que vão dar conta de brigar. E cara, ela vai precisar de vida, essa mulher aqui. Eu posso colocar uma Jean dupla nela. Deixa eu ver. Instinto aumenta o dano. Mas eu preciso de determinação. Ela precisa de vida, essa mulher. Senão ela morre. Botar essa armadura aqui nela. É sempre assim, né? Do nada, um ataque surpresa. Se eu tivesse olhado direito antes, eu teria visto esse ataque vindo, né? Mas eu acabei não prestando muita atenção. Não tem problema, não. Essa mulher é boa em duelo. Mas ela tá nível 4. Talvez... Eu consiga usar ela contra a... A Lady Mi, não. Que a Lady Mi vai acabar com ela. Acho que a Lady Mi nem duela, na moral. Esse cara aqui vai acabar com ela. Sem dúvida. Mas eu preciso manter esse exército aqui parado e defendendo os lugares. Enquanto isso, eu vou descer com essa mulher aqui. Que eu já tinha dito antes. E vou tentar defender e tomar as terras desse lado aqui. Eu preciso, de alguma maneira, pegar o meu inimigo. Enquanto ele tá marchando pra cima de mim. Será que eu consigo quebrar esse cara aqui? Não chega, no Zhao Yun. Não chega, o Zhao Yun vai fugir da gente aqui. A gente não consegue chegar nele, não. Infelizmente. Vou espalhar dinheirinho aqui. E vou me recuperar. O Liu Bei vai ir pra cima do Salpin. Tenho quase certeza. Ele vai ir pra lá, pra cima. E é isso aí que ele vai fazer. Vamos vir aqui e tomar essa... Tomar essa fortaleza aqui. Pronto, vamos vir rápido pra cá. Pronto, atravessamos aqui. Já chegamos aqui na passagem. A gente não tem mais problema com o Gong Zuzan. Então eu posso... Tecnicamente andar tranquilo por aqui. Agora é o seguinte, né? Vamos vir direto pra cá. Com o Macho e o exército dele. E vamos segurar essa região aqui. Vamos ativar a parada de dinheiro aqui. Vai curar pra caramba. Agora sobrou só um pessoalzinho aqui, né? Esse aqui que tá defendendo. O meu exército principal aqui não consegue atacar aqui ainda, né? E eu tô com 25 de comida por algum motivo. Ah, eu tô distribuindo alimento, né? Com a parada dos bandidos, né? Que é aquela habilidade de distribuir alimento. O bandido tem umas paradas legais. Vamos ver aqui. Pronto. Funciona em todos os lugares. Mas funciona bem quando eu quero fazer as coisas. Vamos pegar um upgrade aqui. Essa cavalaria não é o que eu quero. Mas movimento de campanha é muito bom, né? Deixa eu ver. Eu precisava de uns bônus de ataque... Eu precisava de uns bônus de ataque... Ataque de longo alcance ou de melee, né? Olha essa cavalaria aqui. Saqueadores de kiang. É muito boa. Como é que eu chego aqui? Eu vou pegar isso aqui. Que aí eu vou acabar pegando mais movimento de campanha. E eu vou conseguir correr mais do que o meu inimigo. Vamos fazer um negócio? Será que eu consigo comida? Eu consigo exigir comida de alguns aliados? Con Long é pobre em comida. Lubu tem 6 de comida. Salpi tem menos 1. Será que eu consigo pedir... Acho que eu não vou pedir nada pra ninguém, né? Acho que eu não vou pedir nada pra ninguém. Porque... Deixa eu ver aqui. Passar a aliança pra uma aliança militar. Será que tem como? Não tem. Ninguém quer. Cara, ninguém quer. É complicado. E o Con Long morreu. Pelo que eu tô vendo. Tá, vamos passar o turno. Rapaz! Um general meu morreu. Morreu de que essa mulher? Ah, não, cara. Eu perdi minha generoa. Tá de sacanagem? Caramba! Quem foi que matou? Ela morreu de idade, não é? Vamos substituir ela por outro carinha aleatório aqui. Beleza. Acordos. Ela deve ter morrido por idade, não é? Ou foi um assassinato de alguém? Ah, morreu por causas naturais. 62 anos. Caramba, mano. Aí é foda, né? Cadê o negócio da revolta que tá bugado aqui? Aí, do nada uma revolta aqui, mas parece que já acabou. Alguém destruiu a revolta. Eventos de espiões. Revolta iminente aqui de novo. Engraçado que destruíram a revolta e logo em seguida veio outra. Engraçado. Esse jogo é... Ele é engraçado nesse sentido, né? Eu posso vir pra cá com esse exército aqui. O Liu Bei tá bem ali. Eu vou vir pra cá, pra perto. E eu vou ficar de... Emboscada aqui. Esse cara vai ser obrigado a me atacar. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. E no próximo túnel eu faço um ataque aqui nessa fazenda aqui do Liu Bei. Que era minha, né? Essa fazenda era minha. Eu acho que eu já posso atacar aqui. Pronto. Minha passagem. Vitória incontestável. Acabou. Beleza. Vou empregar essa mulher. Olha só. Beleza. Conseguimos mais um personagem empregado aqui. Vou dar o upgrade na passagem. Porque ela é necessária pra gente impedir o inimigo de descer. Atrás da gente. Principal exército tá aqui. É meu. Já já morre meu personagem, não é? Ah não, ele tem 55 anos. Ele vai ter uma longa vida ainda. Na campanha, né? Deixa eu só ver uma parada. Na corte tá sobrando alguém. Porque a minha mulher morreu, né? Bota esse pessoal aqui. Pronto. Ah, não foi minha mulher que morreu, não? Quem foi que morreu, então? Acho que era só um personagem velho. Era só um idoso que tinha morrido. Beleza. Era só um personagem de muito tempo na campanha, né? Tem dois exércitos aqui. Eu acho que o exército da Lei de Mi vai vir pra baixo. E é aquela estratégia que eles sempre fazem, né? De ir num lugar que não tem defesa. Aqui, vai ser impossível de defender. Talvez eu até consiga defender. Mas é aquela parada, né? Bandido contra unidade imperial. Vai ser meio difícil, né? Como é que eu vou me defender dessas unidades imperiais aqui? Deixa eu ver aqui. Esse cara é muito forte pra eu lutar. Vamos vir pra cá. Eu vou tentar me defender aqui desse lado aqui. Vou tentar vir pra cá, pra... Pro porto pesqueiro aqui. É o único jeito de defender o que é meu aqui. Aqui vai ter revolta, mas eu posso impedir. Paiol, pra ter ordem pública. Bandidos. Acho que a única maneira de impedir a revolta é matando os bandidos, né? Menos seis, distribuição de alimento. Rapaz. Comida vai ser um problema aqui, não vai? Nesse lugar aqui. Na real, vou dar upgrade em bandidos. Melhor coisa que eu faço aqui. Pra defender do ataque que vai vir por aqui. Maldito Liu Bei, cara. Goddamn you, Liu Bei. Ah, a mulher que morreu. Ela era generoa desse exército aqui que tava fazendo emboscada, né? Putz, ela era muito forte. Agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferradaço, porque ela era forte. Ela era ultra forte. Ela tinha duelo, ela era nível alto. Agora ferrou. Ahn... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ahn... Eu vou ter que de novo fazer uma build. Nossa, esse exército aqui tá meio... Desfalcado agora com a morte dela. Eu agora não ganho desse exército aqui de jeito nenhum. Eu acho que eu perco pra esse exército aqui. Oh, jogo troll, hein? Foi pro lado errado. Tem problema não. Eu tenho uma guarnição. Se o inimigo me atacar... Eu acho que eu vou só fugir. É aquele negócio. Se me atacou, eu vou fugir. Vamos fazer mais bandido aqui pra proteger essa província aqui. Se esse cara me atacar, eu vou vazar. Eu vou fugir dele. Fugindo dele... Ele não vai conseguir me pegar. Acredito. E aí eu vou conseguir... Talvez eu até consiga derrotar ele, não é? Ele só tem crossbowl. Ele tem umas montaninhas ruins. Eu acho que eu consigo vencer esse cara aqui. Com esse meu destaque aqui de soldadinhos aqui. Acho que eu consigo quebrar ele na porrada, mano. Vamos ver o que a gente gasta agora de grana. Aqui. Vamos pegar mais taxa de pesquisa. Aqui em redongue, bandido. Pra defender. Pega isso aqui. Olha. Tá. Vamos passar o turno de novo, né? Vamos lá. Não tem ninguém fazendo nada. Emboscada falhou. Ah, você tá de palhaçada. Quem emboscada falhou. Derrota a cirrada contra esse exército aí. Meu irmão, eu vou humilhar esse teu exército. Não vou lutar a batalha noturna. Vamos lá. Derrota a cirrada. Por quê? Minhas unidades são muito melhores. E vamos lá. Já vai começar tomando pedrada, né? Já vai começar tomando aquela pedrada pra ficar esperto. Eu vou vir pra cá com os meus arqueiros. Eu, sinceramente, eu vou mirar nos arqueiros inimigos. Eu não vou nem usar o trabuco aqui. Eu vou deixar ele mirar sozinho. O inimigo vai ter que passar pelo rio. O inimigo tá muito ferrado aqui, cara. Alcance, dano perfurante. Olha! Eu acho que eu vou usar a flecha de fogo aqui nesse confronto aqui. Porque vai dar mais dano. Os caras vão ter que vir pra cima dos cavalos aqui. Vão ter que passar pela água e estão ferrados. Esses caras daqui. Salteadores. São fracos. Ó a flechada de fogo, maluco. Não luta. Não luta. Não quero ninguém duelando. Boa! Esses caras vão tudo fugir aqui. Aqui já era. Vai tudo vazar. Vamos chargear esses malucos aqui na água. Vamos. O fogo vai pegar esses caras aqui. Eles estão ficando longe dos generais. Eles vão fugir. Provavelmente. Vamos correr pra cá pra cima. Pronto. Já dividimos os espadachins aqui. Já não tem mais espadachins inimigo pra nos preocupar aqui. Boa! Conseguimos acabar com todo mundo aqui. Vamos dar aquele debuff nos caras aqui. Quando eles chegarem no melee. Pronto. E as armas de cerco vão... Vão pegar os caras aqui. Melhor coisa que a gente faz. Ataca aquela... Ataca aquela formação ali. Cerca aqui. Cerca aqui. Vem aqui com o general. Beleza. Conseguimos passar aqui. Aqui já morreu tudo. Vamos andar os machadeiros aqui. Nossos arqueiros queimaram todo mundo aqui com a flechita de fogo. Acabou. Como que isso era uma derrota acirrada? Cara, como que o jogo diz que isso aqui é uma derrota acirrada, cara? Vamos lá, cavalitos. Como que o jogo fala? Isso é uma derrota acirrada. Isso não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. Eu nunca vou parar de reclamar do Total War 3 Kingdoms por causa desse feature dele, né? De falar que o negócio que a gente tá ganhando é uma... Eu vou duelar com esse maluco aqui. Vou ganhar a dele. Os caras falam que é derrota acirrada. A gente tá claramente ganhando com uma margem gigantesca de vantagem aqui. Vou duelar com esse maluco aqui agora. Vou acabar com ele. Acho que acabou aqui. Não tem mais o que fazer. A flechita de fogo é muito boa contra a unidade que não tem armadura. Vou pegar essa mulher aqui. Vai derrubar. Vou derrubar todos os generais. Não vai sobrar um. Vamos vir aqui dar um debuff no cara? Acho que chega, né? Para de andar no fogo, vocês. Esse cara tá a pé? Como que esse cara tá a pé? Como que você caiu do cavalo, meu amigo? Ah lá, boa! Ah, morreu. Beleza. Vitória. Sangue na neve. Fogo na neve. Só destruição. Emboscada fracassada pra você, trouxa. Pra mim foi muito boa essa emboscada aqui. Eu posso matar ela. Ela dá uma vestimenta que eu quero. Ah, essa daqui... Eu acho que eu vou poupar ela. Não dá nada de bom. Olha lá! Atacaram a gente. Dá pra ganhar. Dá pra gente se aproveitar das árvores aqui e ganhar desse maluco aqui. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou ficar próximo... Ah... Das árvores aqui. Para as minhas unidades emboscarem as dele. Ah... Eu tenho aqui meus protetores do céu, que são extremamente fortes. Eu tenho minha infantaria de sabre. E vai dar tudo certo. Deixa eu só ver uma parada. Ver se o microfone não tá bugado. Eu acho que tá normal. Às vezes eu não sei se o bug do microfone vai prejudicar o vídeo ou se é só coisa mínima. Meu microfone de vez em quando dá umas bugadinhas de leve. Tomara que não esteja bugado agora. Esses caras aqui eu vou usar pra ir pra cima. Duelo! Duelo contra a mulher nível 1. Vamos lá. Vamos pegar esses caras aqui. Nossa cavalaria é muito mais forte do que a deles. Boa! Nossos arqueiros tão atacando os cavalos deles aqui. Perfeito. Vamos recuar com os cavalos aqui. Pra gente não se ferrar. Boa! Ataca mais os cavalos aqui com os arqueiros. Emboscado é uma coisa maravilhosa, né? Mata esses merda aqui. Olha isso, cara. Deixa a gente ir embora, cara. Vou ter que te matar. Eles usam tiro de supressão, mas todo mundo aqui tem escudo. Meu irmão, deixa eu ir embora, cara. Vai acontecer de novo aquela parada lá. Caramba, não tá matando os balestreiros não, isso aqui. Vou mirar na infantaria. Vamos lá. Pegou aqui. Vem pra cá. Não vão charjar a gente não, trouxa. Não charjar a gente não. Beleza. Tá funcionando mais ou menos aqui. Vamos charjar aqui. Charjar aqui no melee, né? A gente tá botando os caras pra correr aqui. Tá funcionando. Bate aqui. Aqui a gente tá botando os caras pra correr aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Cara, eu tô perdendo o duelo pra mulher. É impressão minha. Era pra eu tá ganhando aquele duelo ali com folga, né? Muito estranho isso. Olha isso, cara. A cavalaria aqui não tá ganhando por algum motivo. Muito estranho, mas beleza. Vamos atacar essa mulher aqui. Ataca aqui. Por que que esse cara parou de lutar, velho? Foda, né? Ataca aqui. Sai da formação. Boa. Eu venci o duelo com a vida baixíssima. Mas venci. Boa. A cavalaria se prepara pra atacar aqui. Esse cara aqui tá morrendo, mano. Mas eu vou botar ele pra atacar mesmo assim. Vamos atacar aqui. O foda são esses cavalos aqui agora, né? A batalha já tá perdida. E os caras ficam vindo pra cima da gente. Beleza, derrotamos outro general inimigo. Não sobrou mais ninguém aqui capaz de nos parar. Vamos ir pra cima desses caras aqui. Deu tudo certo no fim. Qual... Qualidade beats quality, né? Qualidade ganha de quantidade. Bom, esses caras aqui estão chegando. Bom, esses caras aqui estão chegando. Estranho, né? Já era pra ela ter fugido há muito tempo. Boa. Agora já era. Tá morrendo. Agora a desgraçada cai. Vamos lá. Vamos acabar com ela aqui. Não vai sobrar nenhum. Uma espadada nas costas. Pronto. GG. GG. Ha, 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 ha. Ah, é? O morreu, né? Lady Xi. Olha. Ela seria uma boa... Eu preciso de um estrategista. Eu vou recrutar. Eu preciso de verdade de estrategista, né? Ok. Paciência. Parece ser bom. Mais uma revolta aqui no meio. Mas parece que ela foi impedida de novo. Eu acho que o exército do... Do filho do Salsal tá impedindo as revoltas. Tenho quase certeza. É ele quem fica matando os inimigos ali do lado. Beleza? Eventos. Revolta iminente. Mas já acabou. Já dá pra gente destruir a Lady Mi aqui. Vitória pírrica? Vitória acirrada? Eu acho que eu não vou lutar isso aqui não. Vamos acabar com ela. A gente luta aquela batalha e dá uma corrida pro lado. De novo, o jogo não usou as armas de circo, mano. Da próxima vez eu não vou mais deixar a vitória pírrica, não. Não vou deixar nenhum nem outro da próxima vez. Da próxima vez eu mesmo vou lutar a batalha pra não ter problema. Agora eu vou ter que enfrentar dois exércitos. Só que um é fraco. Um é muito fraco. O outro é até forte, mas um é fraco. Eu preciso de comida, né? Pronto. Já dá o upgrade aqui. Acelerado aqui. Deixa eu ver aqui a minha espiã. Na facção do inimigo. Difícil essa mulher aqui. Tá tentando infiltração ainda. O velho deve ser melhor em infiltração do que eu. Daí ele pega ela toda hora, né? Vamos atacar essa fazenda aqui. Recuperar meu arrozal pra eu poder ter comida de novo. Beleza, é meu. Ocupa. Ué. Nossa. Não tinham feito nada aqui, cara. Que tristeza, velho. Por que vocês fazem isso? O cara tomou o arrozal, mas não fez nada. Beleza. Vamos substituir esses lanceiros aqui por lanceiro decente. Pronto. Lanceiro imperial. GG. Agora, esse cavalo aqui tem que trocar pro cavalo bom. Mas não tem cavalo bom. We don't have any cavalo bom to trade. Arqueiro montado. Caçador montado. É. Não tem. Vamos só ficar com o que a gente tem aqui. Deixa eu ver se dá pra trocar esses lanceiros aqui. Marginais da montanha. Olha. Eles dão dano bom. Posicionamento de guerrilha. Assustar. Olha. Eu precisava de escudo, mas esses caras aqui são fortes. Marginais da montanha. Vamos pegar. Pegar uns marginais. Marginais da montanha. Olha esse nome, cara. Quem eu pôr de nível aqui foi o maluco aqui. Vou colocar uma roupa boa nele. Pronto. Essa daqui é boa. Arco eu já tenho decente. Isso aqui é ruim pra você, meu amigo. Você precisa disso aqui. Pronto. E ele o pôr de nível. Vamos pegar dilúvio. Pronto. Isso aqui vai prejudicar a skill dos outros. Vem pra cá. Olha. Eu posso pegar esse exército aqui que tá andando. Que aí ele não vai receber reforço. Isso aqui seria muito bom. Vamos lá. Eu acho que ele não recebe reforço. Hum, ele recebe? Batalha noturna. Não recebe. Se fu... Fudeu. Beleza. Eu não queria ter matado ele. Eu queria ter capturado ele, né? Ah lá. Capturei, mas ele não morreu. Mas ele não vai vir pro meu lado. Vou liberar, vai. Tchau. Acho que três vezes depois que eu capturo o cara, ele vem pro meu lado. Ahn... Machao já pode vir pra cá e fazer circo. Eu acho que dá pra ganhar do Liu Bei agora. Derrota corajosa? Meu Deus. Como que o Liu Bei tem derrota corajosa aqui, cara? Como assim, Liu Bei? Como assim derrota corajosa? Derrota corajosa? Esse jogo é louco? Esse jogo tá de... De sacanagem comigo. Não é possível, né? Não é possível, né, jogo? Jogo troll da porra. Beleza. Tá bom. Tá bom. Ó, o cara foi lá pra cima. Olha isso. Vamos vim aqui pra baixo. Será que eu consigo colocar mais um exército aqui? Vamos pegar a Lady Shi, que é nova aqui na facção. Ela vai ser uma boa generoa. Deixa eu ver as unidades dela. Eu vou usar balestreiros de repetição com ela, sim. Mas eu vou usar balista no lugar de Trabuco com ela. Só pra... Só pra não ter que reinventar um novo exército. Do zero. Esse lanceirinho merda... Eu vou fazer um exército barato aqui, galera. Na moral. Tribo de Yue? No. Vamos pegar bandido aqui. Pronto. E vamos pegar mais um machadeiro. GG. Fizemos um... Uma... Um grupo aqui decente aqui pra defender a gente. Cadê o cara daqui? Nossa, do outro lado do mundo, cara. Complicado. Ahn... Gonzu-Zan. Dá pra passar? Será que eu consigo pegar... Será que eu consigo passar pela fronteira dos desgraçados? Ou ele vai arrumar problema comigo? Será que ele arruma problema comigo? Ou eu deveria... Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar. Não vai dar? Não, você quer que eu pague? Guerra, então. Guerra, então. Não vai deixar eu passar? Guerra. Não vai deixar eu passar? Guerra. Pronto. Pra deixar de ser imbecil. Não reconheceu minha... Minha autoridade? Não reconhece minha autoridade? Não... Não quer me deixar passar? Beleza. Vai ser guerra, então, entre eu e você. Agora tem... Deixa eu ver. E o Anxi tá em guerra comigo também. Tem o território do Gonzu pra cá. Tem o outro território desse cara aqui. Beleza. Vou já fazer um novo exército aqui também pra enfrentar todo mundo. Não vou deixar ninguém. Ahn... Eu posso recrutar uns cara novo. Um selvagem? Será que um selvagem seria um bom comandante? Ele tem 66 anos. Esse cara vai morrer rápido? Hum... Vamos ficar só com esse exército pequeno aqui. Conforme a gente for capturando os inimigos, a gente vai fazendo um exército de qualidade. Beleza. Lanceiro aqui. Ok. O negócio é martelar os outros na cabeça e rezar pra segurar o ataque dos caras. Não vou equipar nada nessa mulher aqui. Talvez um... Um negocinho aqui. Um cocôzinho aqui. Aquela estátua parece um cocô, galera. Me desculpe. Ahn... Ganhamos aqui. Vamos massacrar o que sobrou aqui. Adeus. Chega de incursões em minhas terras, trouxas. Respeita. Olha! Vou recrutar essa mulher. Minha corte está crescendo, doido. Ahn... Eu posso subir aqui agora, né? Posso subir com esse pessoal aqui agora e tomar as terras de lá de cima do... Do... Liu... Liu Bei. O xixi está muito longe, não está? Dois turnos para atacar o velho. Vou vir aqui. Emboscada no idoso. Idoso é covarde, galera. O idoso é... É bem covarde. Só digo isso para vocês. Ahn... Vamos melhorar aqui nosso exército. Ahn... Eu vou ter que trocar essas unidades aqui, né? Vamos colocar... Umas unidades imperiais aqui. E vamos colocar aqui no meio... Vamos colocar um defensor da terra para meter tiro de fogo de artifício nos outros. Vamos colocar vida nesse cara aqui, para ele não morrer. Está na hora de ter uns exércitos bão. Exército bão. Vamos lá. Mais regen. É isso. Eu vou usar esse cara aqui para fazer algumas incursões do outro lado ali. É o que eu vou ter que fazer. E vou ter que fazer mais bandido aqui na superintendência aqui. Senão eu estou ferrado. E mais ordem pública aqui. Rapaz... Vou te falar. Está boa. Essa campanha está boa. Está ruim, não. Agora, por que o Liu Bei não perde para mim? É muito estranho, né? Será que eu devo sair daqui com o meu personagem? Acho que esse personagem aqui vai apanhar. Não, mas deixa para lá. A cidade... Está tudo bem. Não preciso fazer mais nada. Vamos ver o que eu posso construir agora. O foda é comida, né? O problema é comida, mas vamos melhorar isso aqui. Melhor aqui. Pronto. Agora faz... O que eu faria? Eu vou fazer oficina privada, vai? Para ter mais renda de... De... Como é que é o nome? Renda de trabalho, né? Província industrial. É uma província que vale a pena. Eu deveria dar upgrade em determinadas cidades. Porque fazendo isso... Tipo o Império aqui. Fazendo isso eu ganho... Bastante renda... Bastante renda de comida, né? Quer dizer, eu ganho upgrade de construção de comida. Coisa que eu não consigo fazer em outras situações. Deixa eu ver. Gabinete de administração é bom, mas aumenta a corrupção. Não tem problema, não. Tem um agente aqui para diminuir a corrupção. Caramba, cara. Acho que qualquer dinheiro que eu vou gastar... Deixa eu melhorar a passagem aqui, para ninguém passar por aqui. Pronto. Acabou o dinheiro. Sobrou só um dinheirinho pouquíssimo aqui. Esse cara vai tentar tomar minhas terras aqui. Tomara que o Lubu me ajude. Será que eu consigo fazer o Lubu entrar em guerra com esse cara aqui? Ahn... Solicitar aliados. Hum... Todo mundo. Todos os aliados vão acabar com esse maluco agora. Solicitar aliados contra o Xu Huang. Não sei se o pessoal vai aceitar, não. Deixa eu ver. Todo mundo. E contra o... E contra esses merdinhas aqui. O Guangzhou. Deixa eu ver. Acho que o pessoal odeia ele também. Tá todo mundo em guerra com todo mundo agora. Agora é a guerra. Não posso convidar o cara para entrar na aliança. GG, maluco. Posso convidar esse Mateng para entrar na aliança? Impossível. Impossível. Vou ter que declarar guerra com ele eventualmente. Mas agora tá todo mundo em guerra, maluco. Agora a aliança inteira vai atacar os inimigos. Aliança Shinobi. Maluco. Três exércitos. Três exércitos do Liu Bei. Olha. Três grandes armadas. Três grandes armadas. É aqui, galera. Essa vai ser a batalha decisiva. Ah, Liu Bei. Maldito Liu Bei. Eu preciso derrotá-lo. E eu preciso dos meus reforços o mais rápido possível para derrotá-lo. Vamos lá. Olha só, cara. Nossos reforços vão vir por ali, cara. Isso não é nem um pouco legal. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, então. Eu vou sacrificar as armas de cerco. Eu vou deixar as balistas aqui atirando. E com as balistas eu vou deixar o general Macho aqui. para ele fazer um suporte. Enquanto eu vou pegar todos esses caras aqui. E vou já programar eles aqui. Pronto. Já bota já nesse lugar aqui. Bota esses malucos tudo aqui. E já bota os Machadeiros do Zodíaco tudo aqui. Esses caras aqui eu vou colocar aqui na frente. Para a gente meter flechada no exército do inimigo. E correr caso precise. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais para frente. Bem mais. Esse exército aqui vai sabotar o inimigo. Enquanto esses caras aqui ficam aqui para defender. Que eu acho que seria o ideal, né? Para tentar defender o que sobrou das catapultas aqui. Enquanto isso eu uso essas cavalarias aqui para ficar dando raras nos inimigos. Vai ser a estratégia mais louca de todas, mas vamos lá. Vamos botar esses espadachinhos aqui atrás. Acho que eu vou mover esse cara aqui lá para cima. Assim que começar. Vamos lá. Vamos lá para cima com todo mundo. Deixa as balistas aqui no range. Talvez elas acertem alguma coisa. Talvez não. Who knows? Aqui a gente pode ganhar. Aqui se a gente mirar na... Na milícia de lanceiros a gente mata os caras aqui. Deixa eu vir para cá, para trás. Uma hora os caras vão ter que desafiar a gente aqui. Esse cara nível 5 não consegue duelar com ninguém, embora ele seja forte. Vem todo mundo para cá. Arma de cerco fica aqui. Essa mulher fica aqui porque ela está fraca. Esse cara fica aqui também. Rapaz, que bagunça aqui. Vamos lá. Outro grupo aqui. Vem para cá você, cavalos. Cavalo! Uau, uau, uau! Eu acho que o certo é vir para cá com esses arqueiros aqui. Cara, que bagunça que está aqui. Mas a gente vai conseguir segurar. Esses caras aqui... Vão vir todos para cá. Vai ter que ser assim. Vem todo mundo para cá. Fica aqui no meio para dar moral. Vocês vêm para cá com flechita de fuego. Meu amigo! Acho que é isso. Vamos lá. Tira a moral desses caras aqui. Bota para correr essa cavalaria aqui. O... Cara, o Guan Yu está atirando na gente com... Nossa, é ridículo. Ataque esses caras aqui. Ataque aqui. Ataque aqui. Beleza. Aqui a gente parece que ganhou. Vamos atacar aqui pelas costas. Ataca o Guan Yu agora. Esses caras estão correndo... Atrás dos meus cavalos. Estão tudo fodidos, velho. Nem o amigo. Olha isso aqui. Ataca aqui. As balistas parecem que estão disparando, galera. Me parece que as balistas estão disparando... Ou estão tentando atirar, né? Boa, ganhamos aqui. Aqui a gente ganhou. É nosso. E para cá todo mundo. Os trabucos. Eu vou mirar aqui. Nossa, que bagunça que ficou aqui, hein? Durante um tempo. Uma baguncinha aqui, mano. Mike da SWAT aqui. Vamos vir para cá. Veloza? Meu irmão Tamo conseguindo Ataca aqui, mete flechita de fuego Eu adoro essas batalhas loucas A gente tem que dar um jeito de matar o Xiaodun, né? Vamos mandar os caras tudo pra cima Xiaoyuan, caralho, sempre esqueço o nome do cara Tem que arrumar um jeito de matar esse merda aqui Beleza, inimigo tá fugindo Tudo bem Beleza, manda pra cá Cara, que loucura Vem esse cara aqui pra cima Mata esse maluco aqui Vamos vir pra cá agora Meu irmão Caramba Tem mais um pequeno exército vindo ali pra cima A gente consegue A gente consegue segurar os caras aqui Pra cá todo mundo Pra cá todo mundo Que isso Que batalha gigantesca, galera Eu preciso liberar aquelas cavalarias ali, galera Se eu não liberar aquelas cavalarias ali A gente vai ter problema aqui Ó, o maluco tá matando aqui o Xiaoyuan Ó Ou ele vai perder pro cara Tem uma possibilidade dele perder, né? Eu preciso liberar essas cavalarias aqui Vamos tentar Ó, você pra cá 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 Acho que é a única maneira Beleza Tira a moral dos caras aqui Vai fugir todo mundo da gente Já, já Não, não vou doer lá não Sai Faz aqui a A formação certinha Boa, Trabucos Mirem aqui no meio Cacete Que combate gigantesco Parece que a gente ganhou aqui Tem que matar aquele Juglian Esse cara tá atrapalhando Vamos vir pra cá Esse cara aqui vai cair Estrategista não aguenta Porrada na cara, não Vou dar o debuff aqui Pro inimigo não conseguir fazer nada Não, cara Por que esses malucos aqui Não tão jogando direito Tem mais uma mulher vindo ali Derrotaram o cara nosso Simalang Eu nem sei quem é ele Putz, o cara ganhou aqui atrás Eu não acredito que o cara ganhou aqui atrás É inapossível Caralho, o Xiaoyuan ganhou, velho Como é que pode? Era nossa a batalha O cara perdeu ali O maluco fraquinho Beleza Beleza Esse cara vai fugir, eu acho Eu acho que essa mulher consegue matar aquele cara ali Não é possível Nível 6 Eu acho que ela consegue Ataca aqui Meu irmão Que loucura essa batalha Ataca aqui Vou meter flechita de fuego aqui Vou acabar com todo mundo Esses caras estão fugindo Até agora eles estão lutando aqui Mano Esses caras aqui Eu espero que o meu general não tenha morrido Aquele que foi derrotado ali Aê, vitória Meu irmão Essa foi a batalha Eu tenho que matar o Julian Se eu matar ele, eu tô feito Derrota Ele derrotou o meu Eu tenho que derrotar um dele também Pronto Acabou Derrota a mulher Impossível Derrota aqui Não morre não Cara, que vitória acirrada Caramba Eu perdi o cara, velho Meu personagem faleceu, cara Não é possível Ainda bem que eu tô recrutando novos, né Se não Porra Emboscada bem sucedida contra o velho aqui Tchau, velho Morreram dois, o velho Ah lá, mano Como aquele personagem morreu A gente tem que achar outro Pera aí Pera aí Morreu mais de um Não acredito Ah não, morreu um só Ok Vou colocar mais uma Uma dessas aqui Vamos lá Beleza Zurong tá em paz Com um aleatório ali Ok Invasões noturnas Os caras tão jogando sujo, hein Tá bom Tá bom Eu aceito que você joga em sujo Eu vou acabar com você Nossa, é muita coisa Meu É muita coisa Aconteceu muita coisa Num turno só Aconteceu coisa pra caceta Vamos subir aqui Vamos vir rápido Antes que o inimigo invente Uma gracinha de brotar Um exército do rabo Do nada Acho que o certo É vir pra cá, né Vamos vir pra cá direto Vai No próximo turno A gente toma aqui esse lugar Cara Todo mundo fugiu de mim, galera Todo mundo correu de mim aqui Eu vou derrotar a Lady Mid Uma vez por todas Aqui Talvez eu capture ela Não Zero por cento É impossível Eu tenho que matar ela Coitada Ela nunca é capturável Não, é? Beleza Destruímos o exército dela Pelo menos Vou continuar vindo cá pra baixo Com essa daqui também Vem pra cá Vamos destruir aqui Tomara que dê tudo certo Incontestável Beleza Ninguém perdeu Uai, eu perdi Unidade Ah, é Tá recuperando Beleza Tem aquele negócio Eu acho que eu vou ter que te matar Já que eu não vou conseguir te capturar Vou te matar Além do mais Eu já tenho um vanguardista bom Eu não preciso de todos, né? Beleza Mais um arrozal É mais comida Upgrade Essa província é nossa De novo Ah Bota aqui pra recuperar Pronto Bota aqui pra recuperar as paradas Essa mulher aqui vai Vou botar uma espadinha nela Uma roupa nela Boa Um NPC aqui bom Que vai ajudar ela E um arco Na desgraçada, né? Pronto Agora a comitiva dela Tem mais munição Determinação do aço Esse cara tanca Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tirar Dessa mulher aqui Eu vou colocar Defensores da terra nela Vamos chover Fogos artifícios nos caras É o único jeito de Desbalancear o jogo Ao nosso favor E vou tirar Dessa mulher aqui Esses carinhas fracos aqui Vou colocar nela Hum Putz, eu não tenho ninguém Pra colocar que seja bom Aí é foda Vou deixar os bandidos mesmo Não tem problema não Acho que dá pra pegar Esse cara aqui, não dá? Será que dá pra pegar Esse maluco aqui? Deixa eu ver Dá pra pegar ele Bem na beirada Do território aqui Vitória pírrica Eu vou matar ele Mesmo assim Só pro exército Não voltar Mesmo perdendo muito Eu mato ele Mesmo assim Pronto Agora eu sossego um pouco Com o personagem Até ele se recuperar Eu não vou recrutar Essa mulher Esse cara que eu posso recrutar Mas eu vou só deixar Embora Vaza Pronto Esse exército inimigo Agora tá tão fraco Que ele não vai me dar Problema por um tempo O meu também tá fraco Mas Eu tô melhor do que ele Pelo menos Bom Eu vou encerrar por aqui Galera Eu não tenho mais o que fazer Aqui nesse episódio Eu já fiz o melhor Que eu pude aqui Defendi o que era meu Poderia recrutar Mais gente Pro exército? Poderia Mas a gente vai tá fazendo Isso no próximo vídeo Tá? Fui!